O mundo vive uma ansiedade generalizada, cujo motivo é o surgimento de uma segunda onda de contaminação da Covid-19. Apesar dos avanços científicos e esforços governamentais no que se refere à precaução, ao contágio e ao suporte para o tratamento das vítimas, a realidade é que essa pandemia só terá um ciclo regressivo e de erradicação através de vacinas ou medicamentos de efeitos permanentes. É o que vamos ver no vídeo de hoje no Mistérios Universais. Em busca da cura, 48 vacinas estão em experimentos utilizando testes em humanos. Porém, apenas 10 delas entraram na fase 3, na qual é a última das exigidas pela Organização Mundial de Saúde, OMS. A indústria americana, em parceria com a Biotank, empresa sócio-alemã, prepara-se para demandar a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para que sua utilização fosse autorizada em caráter de urgência, tendo em vista que seus resultados são de 90% de eficácia. Ela é a primeira a concluir a fase 3 dos testes e mais próximas a ser disponibilizada no mercado. Falta apenas obter a aval das agências reguladoras e desenvolver soluções logísticas. Número 2 Moderna Também americana Apresentou na última segunda-feira que sua vacina em desenvolvimento possui eficácia de 94,5% e capacidade de produção de 20 milhões de doses até o fim do ano. Número 3 Sinovac Empresa chinesa de biotecnologia deu início de testes da fase 3 com a chamada Coronavac, tendo milhares de voluntários, principalmente brasileiros. Número 4 Sinofor Laboratório chinês, detentor de dois projetos com institutos chineses de pesquisas. Estima-se que sua capacidade de produção seja de 610 milhões de doses por ano. O uso de algumas vacinas desenvolvidas já foram autorizadas pelo governo chinês, em caráter de urgência. Número 5 Baraf Biotec Empresa indiana iniciou o recrutamento de 26 mil pessoas para testes das chamadas Covastin, que teve apoio do governo indiano. A expectativa é que sua disponibilidade seja no primeiro semestre de 2021. Número 6 AstraZeneca Grupo Anglo-Sueco, em parceria com a Universidade de Oxford, aguarda os resultados da fase 3, que estarão disponíveis nas próximas semanas. Número 7 Johnson & Johnson Empresa americana que iniciou dois testes, um deles com apenas uma dose e outro com duas doses. Estima-se que 90 mil voluntários participem das pesquisas e que seus resultados sejam disponíveis no primeiro semestre de 2021. Número 8 CanSino Biologics Empresa chinesa que, em parceria com o Exército, desenvolve a vacina Aids & Cov, dando início da fase 3 dos testes em três países, no México, na Rússia e no Paquistão. Número 9 Sputnik V A Rússia anunciou a eficácia de 92% em sua vacina em desenvolvimento. Porém, o Instituto Gamalaia é acusado de não cumprir protocolos, no intuito de antecipar o processo científico. No cenário nacional, o país não possui nenhuma das vacinas da fase 3. Apenas a Coronavac possui maior possibilidade atual de disponibilidade, sendo o estado de São Paulo o possível pioneiro a utilizar a vacina no Brasil, tendo o primeiro lote desembarcado nesta semana. Dependendo da aprovação da Anvisa, o país já possui mais de 168 mil mortes causadas pelo coronavírus. Nas últimas semanas, foram obtidos recordes nos números diários de mortos e mais de 600 mil casos diários, sendo os Estados Unidos como um país mais afetado, ultrapassando os 250 mil mortos. Os números de mortes na África também vêm aumentando, principalmente na África do Sul. O continente africano durante anos vem frequentando inúmeros problemas, dentre eles a fome, guerras civis e outras doenças que assolam sua população. Com mais de 1.3 milhões de mortes causadas pelo coronavírus no mundo, a esperança se deposita no sucesso de uma vacina que seja disponibilizada para todos, para que milhares de vidas sejam poupadas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E até o próximo vídeo do Mistérios Universais.